Comigo no estúdio, Cláudia Carvalho. O que a gente tem para hoje? Vamos saber agora com ela. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Aldo. Boa noite a você que acompanha o TN. Quando a gente pensa que a crise política está concentrada, lá vem Damião Feliciano e sopra confusão para todos os lados. O deputado federal denunciou na sexta-feira à noite que estaria acontecendo um golpe para caçar os mandatos do governador João Azevedo e da vice, que é a esposa de Damião, Lígia Feliciano. O deputado se referia ao pedido de impeachment que foi apresentado na abertura do ano legislativo, quarta-feira passada, pelo deputado Valber Virgulino, contando com mais 10 apoiadores. O detalhe mais forte dessa história é que, segundo Damião, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, seria o articulador e o principal beneficiário desse processo. O fato é que Adriano pediu para que a Procuradoria Jurídica desse um parecer sobre o documento da oposição. Ainda na sexta-feira à noite, Adriano disse que estranhava a acusação feita por Damião e que não poderia tolher o direito dos deputados a apresentarem requerimentos e projetos de lei, mesmo se declarando como apoiador do governo. Muita gente já se pronunciou desde sexta-feira sobre esse assunto e hoje, nessa solenidade que nós acompanhamos há pouco, do lançamento, abertura do ano letivo, João Azevedo endossou todo o discurso de Damião Feliciano sobre a ocorrência de um suposto golpe. O processo é desprovido de qualquer substância jurídica que possa garantir o prosseguimento de uma análise com aquela. Primeiro que não se faz impeachment de duas pessoas ao mesmo tempo. Isso seria inusitado mundialmente. Segundo, para que haja um processo de impeachment é preciso que tenha crime de responsabilidade. E evidentemente que não existe isso. E a temperatura dessa crise vai poder ser aferida se a Procuradoria Jurídica da Assembleia entender que o pedido de impeachment deve tramitar. Nesse caso, mais do que falar em nome da lei, a Procuradoria será a porta-voz Aldo de Adriano Galdino. De Adriano Galdino, é exatamente isso. Confira em instante.